O que glória é que eu sinto da glória, em todas as batalhas eu me ensino. Se o exército tem que me lido, eu tô aqui em sigo. Eu creio um si, Ismael, faleceu meu Deus. O Deus é o Deus, o Deus é o Deus, o Deus é o Deus, o Deus é o Deus. O Deus é o Deus, 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 o Deus é o Deus.